Ha, aquelas coisas Abraça o papo, papo não te abraçar Yei, 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 yei Tô triste, né? O amigo se foi Quer saber qual é? Fechamento é nós dois Nós era unha e carne e maconha e seda Porra menor vai deixar com certeza Saudade Um bom lugar é Onde você está Sua família não é Não quer acreditar Era um bom filho, um bom pai, um moleque sagaz Porra menor, não, não aguento mais de saudades Gira louco o mundão Em volta do cifrão Vários amigos se perdem por causa de Ó de ganância tá logo ali O dinheiro foi um papel que o homem deu valor A antiga quem morreu, a antiga quem morreu e quanto ele levou Sua família é Sua família não é Tá louco o mundão Tá louco o mundão Em volta do cifrão Vários amigos se perdem por causa de Ó de ganância Ó de ganância tá logo ali E aí E aí E aí Tá com a mão abençoada Tá com a mão abençoada né O dinheiro foi um papel que o homem deu valor A antiga quem morreu e quanto ele levou Eu vou apresentar Tá com a mão abençoada né O dinheiro foi um papel que o homem deu valor Legenda Adriana Zanotto